Todos os outros têm que se adaptar, não é? Mais tarde ou mais cedo essa adaptação vai ter que, tem que acontecer. Portanto, se as massas estão a ir por um determinado caminho, as empresas têm que se adaptar às massas. E o Netflix é um bom exemplo, o Spotify é outro, as massas é aquilo que querem, estão dispostas a pagar até determinado valor para ter acesso ao tipo de conteúdos que querem receber. Eu hoje em dia não vejo ninguém queixar-se da mensalidade do Netflix, ninguém. Não vejo ninguém queixar-se da mensalidade do Spotify, não vejo. Vejo alguns a queixar-se da mensalidade da Sport TV, porque depois, online nos streams, não é? Mas que se calhar quando começar a ver uma Sport TV pay-per-view, onde em vez de estar agarrado a uma mensalidade, e para empresas é ridículo, para empresas é 60€ por mês, às vezes quero ver dois jogos, vai-me custar 30€ cada jogo, mas se calhar quando começar a ver um jogo, agora aí está a ver a Liga dos Campeões, eu vou lá, pago 5€ para ver esse jogo, acho que as pessoas vão começar a dar muito mais a isso. Portanto, as empresas, se querem continuar a fazer negócio, têm que adaptar-se àquilo que as massas, ou caminho que as massas estão a levar. E essa questão aí que falaste do Netflix e do cinema é exatamente isso. Têm que se adaptar. Se não se adaptam, acabam por perder. Olha, os taxistas, hoje em dia já usam o MyTaxi, em algumas cidades usa-se o MyTaxi. Porquê? Se não os podes vencer, junta-te a eles, não é? Pode-se. As massas é aquilo que querem, é comodidade, é estar aqui, daqui a dois minutos, saber que tenho aqui um taxi à porta, ou um Uber à porta, as pessoas querem usar as aplicações. Portanto, ou as empresas, os negócios se adaptam a isso e se reinventam para conseguir responder a essa necessidade, ou então acabam por morrer. É um bocado por aí.